Música Oi pessoal da Citatame, sul brasileiro de Jiu Jitsu, aqui em Balneário Camboriú Estou aqui com o professor, mestre, o Elton Monte, da Academia Monte Jiu Jitsu, de La Riva, de Blumenau Almonte, me fala um pouquinho sobre esse campeonato, um campeonato importante para título, para a vida de um atleta, é título também Os atletas precisam disso, para patrocínio, me fala um pouquinho sobre esse evento, o que você está esperando, sua equipe, como é que está aí? Rogério, é importante sim, quando eu cheguei aqui alguns anos atrás, no estado quase não havia competições E aí o professor Marcos Cunha e o professor Dick estão realizando esse evento, estão de parabéns Ele já vem há algum tempo já realizando vários eventos e isso é importante Porque faz a arte crescer, o esporte cresce junto e com isso traz títulos Para o atleta hoje em dia, para um bolsa atleta, para alguma coisa do tipo, você precisa ter um background, você precisa ter um histórico de títulos E um título como o Sul Brasileiro, seja de qualquer organização, é sempre bem-vindo para o atleta, com certeza E tua equipe, como é que está aí, como é que está a sua equipe? Eu sei que a tua academia foi reinaugurada agora há pouco tempo, está um luxo, né, meu irmão? Está alto nível, quantidade de atletas crescendo cada vez mais A gente está numa fase boa, né, Ué? Tá, a fase está muito boa para quem se organiza, né, as academias que se organizarem com certeza vai ter resultado isso aí, né, vai dar bons frutos A nossa academia agora, ela, há dois anos atrás a gente está executando uma nova roupagem na academia A gente está com uma nova matriz bem ampla, com área de MMA, com aqui é uma tendência agora, né Uma área de MMA, com área de sacos, espelho, puximbol, área de tatame, área de musculação, né Mas não só a parte estrutural, mas também a parte didática, né, a parte de conhecimento, né Então hoje a academia a gente está com 13 filiais espalhadas pelo estado e uma fora do estado E já estamos aí com a pretensão de abrir a primeira em Miami, né Isso aí é um, é, já é o primeiro passinho aí pra gente aumentar aí o alcance, né, vamos dizer assim Muito bom Ô, Monte, me fala um pouquinho, trouxe quantos atletas pra cá? A gente entrou com 33 atletas, né, Rogério? Mas a equipe hoje em dia ela está com 420 e poucos atletas, né, somando tudo, né E a gente, como foi de última hora a decisão da gente participar Então a gente pegou aquele pessoal que já está mais, mais habilitado, né Mas com certeza nos outros eventos a gente vai entrar mais forte, é, em competições desse tipo Não importa a, a, o órgão, não importa se é CBJJ, se é CBJJE, se é Circuito Open, não interessa Isso, isso, me fala um pouquinho sobre o Circuito Open É, o Circuito Open ele foi criado a, desde 2007, né É, a gente, quando chegou aqui, como eu te falei, não tinha muitos campeonatos na região E aí, a única forma de você, do professor melhor, avaliar o seu aluno é na competição Não tem nenhum termômetro melhor que a competição pra você, professor, avaliar o teu aluno E a gente criou um campeonato lá em Brumenau, chamado Liga Brumenauense, que tinha apenas 7 equipes, né E foi crescendo, a gente abriu, começou a vir a cidade de Gaspar, a cidade de Pomerode, a cidade de Brusque Cresceu um pouquinho mais, veio Joinville, e hoje em dia são 28 cidades, né São mais de 2 mil atletas cadastrados no Circuito Open E a cada evento a gente vem crescendo Pra 2003 a gente mudou um pouco a roupagem Porque a roupagem nos anos anteriores era um circuito Então ele se arrastava mês a mês, e isso era cansativo pro atleta Então, como a gente bem falou aqui de títulos O título hoje é mais importante pro atleta vir e competir eventos onde tenha um título já imediato Do que ele ficar se arrastando durante um longo período, de várias etapas É cansativo e talvez não seja muito producente Maravilha, Monte Sucesso pra você, eu queria que você mandasse um recado pra galera da Cidadania O recado é o seguinte Quando você for procurar uma academia de jiu-jitsu Procura ver o histórico do teu professor Eu vou citar aqui um exemplo que eu sempre cito O QEMI mal realizado, que é uma técnica básica ali de É um treino, é um exercício de rolamento que a gente pratica Se ele mal realizado, isso vou dar um exemplo, tá Ele vai causar, se o camarada bater errado no chão Se ele bater muito aberto, ele vai causar uma lesão no ombro com o passar da repetição Então se você procura um professor habilitado Ele vai saber que a angulação certa de bater no solo é 45 graus Se tu pega um professor que ele não tem um histórico, ele não teve mestres Ele é um camarada como tem muitos surgindo por aí O camarada surge do nada Quando você vê, o camarada é faixa preta, né? Acontece muito isso, né, Rogério? Então isso é um problema de saúde E é um problema de polícia, tá certo? Então você que está escutando a Suta Tame Vai procurar uma academia, não interessa qual academia Procura saber quem é teu professor Vê se ele tem um histórico Vê quem que é Vai na Confederação Brasileira Procura saber quem é teu professor O camarada, se ele é realmente um profissional Porque isso é uma profissão Ser professor é uma profissão Então se ele é um profissional, ele vai ter um histórico Ele vai ter um background Ele vai ter alguém que o conhece Entendeu? Então fica esse recado aí Não interessa a academia E sim o professor Ah, se é da Grace, se é da Aliança, se é da Nova União Se é da Monte Time, se é da Della Riva Não interessa Procura saber quem é teu professor Tenho certeza que o professor correto Ele vai realizar um bom trabalho com você E com teu filho, com a tua esposa Com todo mundo, tá bom? Esse é o meu recado que fica para a nossa comunidade Maravilha Abraço, brigadão Obrigado